São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma gaca Metralhador alemã, Odisael, estaçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé, mas o cidadão José Servindo o estado, um tempo bom, um passafone metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá churoso, o clima tá canso, vários me tentaram fugir Eu também quero, mas em uma sei, a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a pelação? Quando um recado tá pro meu irmão, se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela nana, pode ter moleque a gente venda Tirei um dia a menos, ou um dia a mais, sei lá Tanto faz, os dias são iguais, acendo o cigarro e vejo o dia passar Mata o tempo, perde não me matar Homem é homem, mulher é budé Explorador é diferente, né? Toma sobre toda hora, joelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua dez Cada deteto, uma mãe, uma criança Cada filho, uma sentença Cada sentença, um motivo mais fácil Lá de lado e na fonte, vidas inglórias Abandono, miseria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo Disture bem essa crime, tá pronto Fez um novo deteto, lamentos no corredor Marcela no prátio, ó redondo o campo em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão Aconteçando Preciso evitar Que o safado faça minha mãe chorar Minha palavra de honra me protege Pra viver no país das calças verde Tipo pra quem tem nove e quarenta O relógio na cadeia, onde câmera lenta Ratatata, mas o metrô vai passar Com gente de bem, apressada Católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita Com raiva por dentro, a caminho do centro Olhando pra cá, curiosos, é lógico Não, não é mal, não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quanto seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não sai do sol Hoje não tem visita, não tem futebol Alguns companheiros têm a mente Mas papas não suportam o prédio Arruma criada E a fazadeira e a Virgem Maria Faltam só um ano, três meses e uns dias Tem uma cela lá em cima fechada Desde ter safado ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte que é o sol Um peso sem flucóculo e sol Qual que foi? Quem sabe não pode atirar mais um cês de ponta a ponta Nada deixa o homem mais doente Tô abandonando os paredes Aí moleque, me diz Então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você Pega todos seus artigos importados Do seu currículo no crime, limpa o rabo A vida bandida é sempre o touro Sua cara fica branca desse lado do muro Já ouvi falar de lance feito Que veio do inferno com moral Um dia, nunca era um de lutão Ele é só mais um Comendo rango a cedo Com pino, pneumonia Que tem mano de Osasco Do Jardim gravou Parelhando os mogis Sete Brasil, Bela Vista Lá de Ângela Heliópolis Vitapelis Paraisópolis Lá não segue bom Tem morão Braga Na tua estrada Só o número Mais nada Nove pavilhões Sete mil homens Que custam Trezentos reais Por mês cada Na última visita Amiguinho Vê aí Tô se fumaçando Tamar o bolo Frenigo Não piloto Lá da área Putou Com cadete Vermelho Pra cá de Salvador Padrão de gataão Ele enxina Ele abusa Fuma nove milímetros Baixo da brusa E neguinho Vem cair Os manos evitarem Lembra desse cururu Que tentou me matar Aquele puta exército Canta coisa merda Ficava muito droga E deixava vir na cor A vida era briga E ainda era menor Agora faz chupete Troca de cor Esses papos me incomodam Se eu tô na rua É foda O mundo roda Ele pode vir pra cá Não, já, já Meu processo tá aí Eu quero mudar Eu quero sair Se eu tô me segurando Não tem bar Não tem rumo Eu tento assinar Um cento e vinte e um Amanheceu com o sol Dois de outubro Tudo funcionando Nem pedra junto De madrugada Eu senti um calafone Não era do vento Não era do frio Acerco de volta Tem quase todo dia Tem outra lambo mais Eu sabia Lealdade é o que todo preso tenta Conseguir a paz de forma violenta Se um salavar e um sacanear alguém Leva ponto na cara Igual o flecha estranho Fumaça na janela Tem fogo na cela O Deus foi além Simpan Tem refém Na maioria se deixou envolver Por um circunstânio que não tem nada a perder Dois advogados considerados Passaram a discutir Mas não imaginaram o que estaria por vir Saficantes, homicidas Eterogatários Uma maioria de moleque primário Era a bicha que o sistema queria A vizinha em mim Chegou o grande dia Depende do sim ou não Do só homem que prefere Ser dentro pelo telefone Tata, tata, cabia e xantone Floripó e almoçar Que se for da minha mão Não encaixou os assassinos Traz equimogênio Que mata mais a dor Ganha que dar e é suprêmio O ser humano é descartável No Brasil Como um homem sensado Bombeiro Cadeia O que o sistema não crie Estude o que a novela não diz Tata, tata, sangue jorra como água Do ouvido da boca e nariz O senhor ainda passou Perdoe o que seu filho fez Munho de bolsas No salvo 20 dias Sem páginas, sem repórter Tem armas que sou pulo Vai pegar, vai ver Na boca do cachorro Cadáveres num palço O pátio interno Adolf Hitler Sorri no inferno Rouba o golpe do governo É frio, não sente pena Só ódio E rio como a hiena A tata, tata Floripó e sua gangue Vou nadar numa piscina Que sobe Mas quem vai acreditar No meu depoimento Dia 3 de outubro Diário do detento Riva do tremendo Riva do tremendo Obrigado.